Foi muito bom porque passou mais um bocado da solidão e gostei imenso de estar, conheci novas pessoas. Quando saí daqui ia mais contente. Foi uma maneira de podermos conhecer melhor as pessoas, mais convívio. Tivemos outra abertura para com o próximo. Sinto-me bem aqui com as minhas colegas. É um ambiente bom, muito bom. Acho que para mim foi uma coisa maravilhosa. Gostei muito. Concordávamos muito umas com as outras. Com as minhas colegas, com muitas amigas. Foi muito boa. Foi sim, senhora. Adorei. Eu estava em casa sozinha e a minha filha entendeu que eu não havia de estar em casa sozinha. E lembrou-se de vir ao centro e escrever-me. Gostei. Foi bom. Aprendemos muitas coisas. Como nós decidimos tratar de nós próprios, os outros. Gostei muito. Isto faz que nós vejamos a vida de outra maneira. Com a idade, com poucas atividades, a gente começa a se isolar. E a vida é completamente diferente. Para mim foi. O que senti na evolução do programa foi que, de facto, houve uma consolidação da relação deles. E acho que aqui é que o nós e os outros trouxeram uma mais-valia. Ou seja, eram um grupo, mas ficaram muito mais grupo. E tiveram a possibilidade, ao longo do tempo, de ir partilhando. Se calhar momentos que antes não o faziam por um bocadinho de reserva pessoal. Mas porque se predispuseram positivamente a fazer essa partilha e conseguiram, de facto, abrir-se e disponibilizar-se de si mesmo para também dar aos outros. Isso foi a parte boa do projeto. O que eu senti com este projeto, e eu acredito, é que as pessoas, ao terem noção das suas competências, podem, no fundo, até serem voluntárias ou podem usar os seus recursos que têm. Aqueles que adquiriram ao longo da vida e estes que vão tendo agora noção que os têm. E oferecer à comunidade, e serem pessoas mais ativas, porque, no fundo, o estar parado, quer mentalmente, quer fisicamente, para nós não nos faz bem. Nós ficamos a saber de histórias, de lutas, de vitórias, que nos passam completamente ao lado quando estamos a fazer outro género de trabalhos. E isto aproxima-nos e torna-nos todos mais humanos, se é que isso é possível. Eu, pronto, morreu-me um filho, e como deve calcular, foi, tem sido um bocadinho, mas aqui revivi. Digo mesmo, se eu não tivesse vindo para aqui, não sei, não sei, seria de mim, porque tive que me dar de casa e tudo. De maneira que eu sinto-me muito feliz aqui, eu costumo dizer que aqui é a minha segunda casa. Eu, até aos 62 anos, portanto, só falava o mínimo. Tanto em casa, as perguntas que era necessário fazer, respondia às perguntas que me faziam também. Era uma pessoa, e sou ainda um bocadinho, envergonhada, encanhada, complexada, agora há mil e um caminho. Não sei se vou para a direita, se vou para a escra, se vou em frente. É inexplicável aquilo que eu sentia, porque eu baseava-me só em casa, praticamente. Não tinha tempos livres, não tinha nada que me chamasse a atenção. Era a casa, era a família e pouco mais. Eu acho que o que tentei fazer aqui foi muito ser um elo de ligação entre todos. Fazê-las entender que às vezes temos aquela necessidade de parar para ouvir o outro, que era uma coisa que normalmente não ocorre, ou não ocorre com tanta frequência, porque havia muita ansiedade para encher o espaço sempre para falar. E acho que tivemos aqui alguns momentos de reflexão que foram positivos, foram bons, e que eu tentei sempre puxar de uma forma positiva no final, por exemplo, de cada sessão, aquilo que tinha sido bom de cada momento que estivemos juntos. É importante porque trabalha a área da psicologia, a área emocional e social, que é muito importante trabalhar em qualquer idade da nossa vida. E os séniores também terão que trabalhar essa parte, que tem vindo a ser descurada nestas instituições. Trabalha-se mais sempre é o físico, não é? As artes, os trabalhos manuais, e depois é descurada a parte emocional e a parte social, que não deixa de ser importante. Ah, então não aconselhava. Sim, senhora. Acho que todas as pessoas que estão em casa, assim, sozinhas, deviam de procurar, deviam de procurar. Há pessoas que não gostam, mas eu acho que deviam de procurar, assim, estes centros para nós convivermos. Sim, aconselho. Aconselho a qualquer pessoa. Não só o amigo, como o conhecido, porque é mais um conhecimento que vai ter ao longo da sua vida e pode ser que lhe mude algumas coisas que ele até à data não tinha mudado. E falando com estas pessoas e ouvindo o que estas pessoas disseram, podem-se chegar a conclusões que nós nunca chegámos a pensar nelas. Música Música Legenda Adriana Zanotto